A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Afinal, homem é ou seria o contrário? Mulher, esse é o meu problema. Por favor, me ajudem. Homem ou mulher ou ao contrário? Vamos fazer o seguinte. No dia 25 de agosto, eu vou aí. Por favor, casais, vão ao retiro. E lá no retiro nós vamos tirar essa grande dúvida. Homem ou ao contrário? Quem é o homem? Quem é a mulher? Quem sabe é mulher e homem? Ou é o contrário? Homem? Ah, sei lá. Vamos no retiro. Dia 25 de agosto. Eu espero vocês. Ah, sei lá. Ou ao contrário. Dia 25 de agosto. Por favor, casais, vão ao retiro. Eu espero vocês. Tchau. 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 Tchau.